Alô amigo da Rede Globo, muito boa noite, começou nesse instante o jogo América e Atlético aqui no Maracanã. O Atlético já classificado como campeão do grupo R e o América tentando a última e derradeira chance. Ainda um sonho de chegar na classificação, o América que tem apenas um ponto nesta chave até agora. O Atlético jogando com duas alterações, Fred voltando à zaga central e Miranda na ponta direita, ele que é lateral. A equipe do América sem o jogador Moreno e sem Gilson Pontresquerdo. O América jogando com Gasperin, Donato, Ney, Everaldi, Ayrton, Pires, Batista e Gilberto, Gil, Luizinho e Gilzimar. O Atlético Mineiro de João Leite, Nelinho, Fred, Luizinho e Valença. Heleno, Renato e Marcelo, Miranda, Reinaldo e Éder. O juiz é Dulcídio, Vanderlei e Bosquila. Com Paulo Arruda na bandeira vermelha e Edevaldo Silva, bandeira amarela. Caiu o ataque do Atlético Mineiro. A tentativa era do jogador Reinaldo lá na esquerda. A despação foi do Donato, bora atrasada para o goleiro Gasperin. Lembrando que o Atlético tem oito pontos em quatro jogos. Segundo colocado deste grupo é o Colorado com quatro pontos. Em terceiro lugar o Atlético do Paraná que tem três. E em quarto e último lugar o América que conquistou apenas um ponto. Nelinho. Na marcação está o Gilzimar, ele pode chamar o João Leite, mas João Leite estava apertado também pelo Luizinho. Lançamento do Heleno. Estava saindo para o jogo com o quarto zagueiro Luizinho do Clube Atlético Mineiro. Agora o Marcelo. Luizinho passou, pode ser lançado. Marcelo. Estava tocando o Pires, Gilzimar. Ganhou do Marcelo. Nelinho parou o jogador do América. É falta no lado da grande área. Ponto esquerdo do ataque do América do Rio. Repare a chegada de Ayrton. Indo para a grande área, Gilzimar. Lá já estão o Pires, Luizinho e o ponteiro direito, Gil. Olha o João Leite gritando. Dois jogadores na barreira. Tirou Miranda. Olha, chegando para a linha de fundo, escanteio para a equipe do América. O primeiro do jogo. Ayrton de novo. Olha o lance na grande área. Bem, João Leite. Primeiros instantes, dois minutos de partida, etapa inicial. Miranda. Vai para a descida. Reinaldo acompanha pelo comando. Miranda vai para o lance individual. Ganhou do Ayrton. Estava chegando o Ney. Mora no meio do campo. Atrapalhando-se todo o ponteiro esquerdo. Gilzimar mora pela linha lateral. E Atleticana pelo lado direito da defesa. Boa noite, Rodrigo Mineiro. Boa noite. Princípio de jogo. Até agora tudo muito bem. O América sem duas peças importantes, como já chamou a atenção, Valadares. E sem ter nada a perder. E o Atlético com esse Miranda na ponta aí. Que depois de jogar alguns minutos no Mineirão, entra hoje de saída. Uma novidade do Paulinho de Ameida. Vamos ver como é que se comporta o Miranda. Aí a bola no meio do campo para a Batista. Ficando com Ayrton. E na lateral à esquerda. Não sofre a marcação do Miranda, que fica só olhando, repare. Levantamento para Gilzimar vai fora. Mais um arremesso lateral para o Clube Atlético Mineiro. Aí o zagueiro central, Fred. Nessa jornada esportiva, você vai contar também com as reportagens de Marco Otávio. Bola do lado esquerdo para Jorge Valença. Luizinho com ela. Recebendo o combate do centroavante Luizinho do América. Aí chegou o Luizinho chutando para trás. Gilberto. Obertura do Ney. Quando o Renato Queiroz estava lá. Esse é o Batista. Camisa 10 da equipe do América. Tentativa para o Gil. No ping-pong a bola acabou ficando para o Luizinho. Para a esquerda do Valença. Reinaldo agora. Tentou um lance individual contra o jogador Ney e perdeu. Vai embora Gil. Tentava o vira-vira na esquerda chegando para Gilzimar. Levou para dentro. Tentava o corte. Eleno ganhando pelo Atlético Mineiro. Deixou para o Nelinho ali. Quase que complica. Demare o jogador Nelinho. Fred. E volta a zaga central hoje. Reinaldo. Encostando para a Eleno. Lá na frente está o Miranda. Veja o Miranda contra o Ney. Toque do Ayrton para Pires. Quem domina é Gilberto. Gil Simar. Aí o Batista. O Atlético esperando o América no campo de defesa. Jorge Valença ganhou. Para Éder. Vai o ponteiro esquerdo do Atlético e da seleção brasileira. Grande toque para Renato. Olha a chance do Atlético. Aí o chute. gol. Goal. Goal. O nome dele. Número 10 na camisa para a alegria da torcida do Clube Atlético Mineiro do Maracanã. Que faz a festa. Mas o passe do Éder foi meio gol. A enfiada do Éder foi alguma coisa de espetacular. E aí então. A esquerda do goleiro Gasperin sem chance. Reveja o gol do Atlético Mineiro. Na marca de 6 minutos e meio. 1 para o Atlético. 0 para o América. Já deu a não a saída aqui do América. Renato Queiroz. Luizinho. Aí o Gilberto. Toque de bola do Gil para Gilberto. Fica atrás. Colocado o jogador Donato. Donato atrasou para o Batista. Tentou ligar e perdeu para o Heleno. Toma contra-ataque do Galo agora. É Éder. Olha lá no vira-vira para a Miranda. Na cabeçada para Marcelo. Cortou o Ayrton. Reinaldo vem e retoma. Posmentação para Marcelo. Nelinho. Miranda. Que toque do Miranda. Marcelo pôde ligar rápido. Ficou prendendo no lance individual. Agora o passe para Nelinho. Tentou no buraco. O Miranda não entendeu. Era uma boa jogada do Nelinho. E aí o Baldo. Diga. E o Maracanã hoje praticamente é todinho da torcida do Atlético. É. O público evidentemente é muito pequeno que está assistindo a esta partida. Mas se for contar, né? A grande maioria é formada por torcedores do Atlético Mineiro. Gil Cimar. A torcida do Atlético que mais uma vez vem incentivar a equipe dando força, dando moral. Está aí Donato. Errou na hora de concluir. Gilberto. Fred. Marcelo. Fala para Nelinho. Fala para Nelinho. Luizinho chegando na linha média. Vai passando o Jorge Valença. O lançamento foi feito para o jogador Queiroz. Éder. Outra vez o Atlético está aí com o Elenor. Levantou a mão o Reinaldo. O cabiciou o Eberaldo. Olha a sobra. Do Eder tentou bater de primeira. Sai para fora. Tiro de meta e nada mais. Na folha de papel fixada à porta do vestiário do América estava escrito o seguinte. Somente três pensamentos positivos. Um. Só a vitória interessa. Dois. A esperança é a última que morre. Três. Enquanto há um fio de esperança, há vida. Vamos ver, né? Pires. Aí o Gil. Lá na direita o Donato. O Gil vem pelo meio no trabalho com o Luizinho. Olha o toque de cabeça para o Luizinho. Puxou o Luizinho do Atlético Mineiro. Volta o América. Pires já ligando com o Gil. Abertura para o Donato. Vem batendo o Donato. Para a linha de fundo. Tiro de meta para o Atlético Mineiro. Todo o Brasil. O tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Tiro de meta da equipe do América. Tomando pressão. O goleiro João Leite do Atlético Mineiro. Tiro de meta para o Atlético no chute do Donato. Que passou para a linha de fundo. Miranda pulando contra Ayrton. Ganhando. Agora sobrou para o Reinaldo. Vem no quarto de Everaldo. Escorregou o quarto zagueiro ali. Mas ainda em tempo de recuperação. Ayrton com ela. Bola para o Batista. Gil Cimar. Volando para o Gilberto. Vai o Neguinho esperto da equipe do América. Nelinho. Grande presença do lateral do Atlético Mineiro. Marcelo. Olha que sai pela linha lateral. É bola americana no campo de ataque. Lado esquerdo. Vai bater aqui no campo de defesa mesmo Ayrton. Toca para o Everaldo. Olha a segunda parcial do Maracanã. Vai nesse lance. Lançamento para o Pires. Ele capseou mais o Luizinho. O que é o centroavante. Estava recuado demais. E ficou fácil para o João Leite. Diga Marão. 1.343 pessoas. A renda segunda parcial. 639 e 100. Cruzeiros. Mil cruzeiros. 639 mil e 100 cruzeiros. Bem dizendo. É. O pessoal está achando que não chega a 3 milhões da renda hoje aqui. Ainda bem que o Atlético está jogando o ambiente para ele. Não tem torcedor do Atlético aqui no Maracanã. É. E o Atlético está tão em festa que hoje à noite vai ter uma comemoração aqui no Rio de Janeiro. Num restaurante chique. Vai o América para o ataque com Gil Cimarra. Na esquerda, Ayrton. Olha a recuada. Aí o Pires. Que é o capitão da equipe americana. Olha a passou pelo Gilberto. Chegou no Luizinho. Cortou o Luizinho do Atlético Mineiro. Até agora no duelo dos Luizinhos. Está ganhando o do Atlético. Vai ele aí. Abertura na esquerda. Éder. Cruzamento para Marcelo. Toque para Reinaldo. Olha a penetração do rei. Tentou por cobertura. Golaço. Golaço sensacional de Reinaldo. Mais um gol com a marca registrada do rei. Que categoria sensacional. Ele viu adiantado o goleiro Gasperin. Tocou por cima. Reinaldo é o nome dele. Número 9 na camisa para a alegria da massa atleticana no Maracanã. 2 a 0. E você conferiu a categoria do rei. É um gol de rei. E o gol para o Parreira assistir, né? E todos os jogadores do Atlético fizeram questão de comprimento ao Reinaldo. Mas foi um gol sensacional do Reinaldo. Com a marca registrada do rei. Saiu o Pires. 2 a 0. O Atlético vencendo o jogo com 12 minutos, Rodrigo Mineiro. Vencendo bem até agora, os senhores observam o seguinte. O América coloca o Gil, que é quase um centroavante, um ponto de lança ao lado do Luizinho. Quem faz o ponto direito do América é o Donato. E o Atlético, inteligentemente, coloca o Éder na frente. É um jogo franco. Eu ia inclusive falar isso poucos minutos antes do gol. O Atlético volta todo para defender. O Marcelo disputa a bola. O Reinaldo volta, o Miranda e o Éder ficam encostados na frente. O Atlético ataca em massa. E o América está julgando também um jogo franco de quem precisa vencer. Está se mandando bem os laterais. O Donato já teve duas vezes dentro da área. Agora, com isso, está permitindo os contra-ataques. E o Atlético, com esse padrão de jogo que tem hoje, não é um time que se possa deixar julgar. Então vai indo ao trabalho o Pires. Resposta do Atlético Mineiro. Não, é o Ney que estava ali no meio-campo. Zagueiro central. Abertura para o Donato. Veja o Donato. Levantamento chega no Gilcimar. 2 a 0 para o Atlético Mineiro. 13 minutos. Nelinho. Forçava a passagem ali o jogador Gilcimar. Nelinho toca. Fred. É o zagueiro central do Galo. Lançamento para o Marcelo. Estava cortando Everaldo. O Batista com liberdade no meio-campo. Ayrton. Aí o Gilcimar. Pires. Lançamento cumprido. Estava falhando ali a defensiva do Atlético com o Valença, mas corrigiu o Luizinho. Apenas um detalhe, Valadares. Todo o Atlético está no campo dele. Não tem ninguém na frente. O Atlético ataque em bloco. É, fazendo o futebol moderno que quer o Paulinho de Almeida. Nelinho já ganhou do Gilcimar. Miranda. Outra bola para o Nelinho. Voltando para o Miranda. Já foi pelo comando o jogador Marcelo. Está pela meia Renato Queiroz. Lá do lado esquerdo o Reinaldo e na ponta aberta o Éder. Veja o Miranda para o lance individual. Recebeu a volta do Ayrton. E é mais uma chance para o Atlético Mineiro a 14 minutos desse primeiro tempo. E essa é para o Nelinho. Pela meia direita no ataque do Clube Atlético Mineiro. A galera do Atlético que está aqui no Maracanã. E a galera do Atlético em todo o estado de Minas Gerais. Que está acompanhando essa transmissão ao vivo. Fazendo a maior festa e muito à vontade. 2 a 0 para o Atlético Mineiro. E o Nelinho ainda tem essa chance aí para aumentar o marcador. em 4 minutos. 4 jogadores na barreira a 15 minutos. Aí o Mané. Saiu o chute na barreira. Aí o Luizinho defendeu com a mão. Agora atrasada para o Luizinho. E o Gasperin gritando loucamente lá atrás. Para a defesa sair. Marcelo deixou para o Heleno. Tentou ligar não deu. Lá na esquerda para o Werner. Estava cortando o Donato. E o Paulo Arruda já levantava a bandeira vermelha. Mas está aberto para o Valença. Contra Batista. Aí o Valença. Desceu para o Ney. A volta com o Werner. Passou pelo Batista. Rolou para o Valença. Saiu o chute. Olha o Reinaldo aí. Gasperin. Pegou. É, mas a bandeira dava impedimento. Foi esse lance. É, mas não tinha impedimento não. Porque o Ayrton estava lá atrás. Estava dando cobertura. Sim. Vejo o lance. Porque o Ayrton estava na pequena área. E o lance era absolutamente normal. Tinham dois jogadores. Ayrton e o goleiro Gasperin. Todo o Brasil. O tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Bora para a Gil. Aí o Pires. Movimentação para o Donato. Luizinho. Bola ajeitada para o Gil Cimar. Luizinho. Tentou a devolução. Cortou o Heleno. Marcelo. Do lado de fora da área. Pode ligar com o Miranda que foi correndo. Reinaldo. Marcelo de novo. Agora o Miranda. Na ponta direita. Aí o Fuscão preto do Clube Atlético Mineiro. Aí o Miranda. Passou bem. Olha o cruzamento que ele fez. Quase que faz um gol igual do Reinaldo. A bola vai para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do América. Na boa jogada do Miranda. Aí o Miranda. Dá para você rever o lance. E o Miranda. Se consagrando como ponta direita no Clube Atlético Mineiro. O jeito dele inclusive agrada a galera. Não é Rodrigo? É. O Atlético tem sempre que ter sempre o Miranda assim. Para alegrar. Fazer uma festa. Coreografia diferente do jogo. Vai muito bem o Atlético. É um lance de perigo. Marcelo. Viu muito bem. O jogador Éder tentou o chute. O Gasperin estava fora do gol. Eles estão querendo pegar o Gasperin fora do gol mesmo. Apenas para concluir. Eu acho o seguinte. O time que pretender jogar contra o Atlético para ganhar. Tem que parar. Fazer como fez o Colorado outro dia. Tentar parar o time no meio de campo. Não deixar que o Marcelo. Reinaldo. Éder. E o Heleno. Vindo de trás com essa bola dominada. Consigam trocar passos. Aí fica difícil. Porque a defesa fica descoberta. E o América. Além de tudo. Joga um futebol franco. Vocês observam. O Batista é o cabeça de área. Ao Gil. Ponta está colado nele. Ao Pires. Também deveria ser um homem de defesa e proteção. Gilberto está dentro da área. Enquanto isso. Todo o time do Atlético voltou para proteger e sai em bloco. Esse é o grande detalhe do jogo. É. Mas Rodrigo. O problema do América do Rio hoje. É que não adianta jogar na defesa. Hoje o negócio é. Ripa na chulipa. É tudo ou nada. Por isso que eu digo. Porque até um ponto. A única esperança do América era ganhar essa partida. Ganhar e torcer por um empate amanhã. Amanhã. Exatamente. Do Colorado e do Atlético Paranaense. Daí a bola para o Heleno. Movimentação para o jogador Heleno. Recebendo do Reinaldo. Cortou. Ayrton. Lá pela direita. Vai atacando a equipe do América. Gilberto. Gil. Fala bateu no nuvezinho. Aí o Eder. Rente a linha lateral do campo. Levou a falta. Levou a falta. Cometida pelo jogador Ney. Zagueiro central. Marcou o árbitro. 19 minutos de partida no Maracanã. Primeiro tempo. 2 a 0. Reveja. O momento da falta no jogador Eder. E a torcida do América está gritando para o Edu tirar o Everaldo. Porque ele está enterrando o time. Vai então para a cobrança da falta. Parece que o Eder mesmo. Mas quem está ajeitando ali é o Luizinho. E chegou também o Mané. Aí o Nelinho. Aí você vê o goleiro Gasperinho. Uma ação na barreira. E o jogador Nelinho preparado para a cobrança da falta. O Eder saiu. Está sentindo inclusive. É boa para o Nelinho. No pé direito. O ângulo de meia esquerda. Vamos ver. Aí a batida do Nelinho. Segunda. Falta aquele bate na barreira. Marcelo tentou sair. Chutou Everaldo até o meio campo. Fred. Tranquilizando a defensiva do Atlético. Mineiro. Marcelo. Procura o Heleno. Nelinho. E o Eder continua, cara. Bola para o Marcelo. Houve o corte do Pires. Aí o Gilberto. Ganhando do Renato. Aí o Gilberto. Neguinho esperto do América. O Breck ganhando do Renato. Abertura para Gil Cimar. Viu bem o ponteiro esquerdo. Bola atrasada para Pires. Batista deixando para o jogador Donato. Olha o levantamento na grande área dele. João Leite. Muito fechado. O centro do Donato. Tranquilizando o Atlético Mineiro. Goleiro João Leite. Todo o Brasil. O tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Lelinho. Aí o Gil Cimar. Melhor para o Ayrton. Aí o Gil. O Cimar. Atravessando a linha divisória. Já passou o Ayrton No comando, repare Luizinho, agora atrasada pro Pires Na meia direita Gilberto Pode abrir na ponta pro Gil Ele preferiu Luizinho no comando Tentou puxar Luizinho do Atlético Deu o Taquita e ganhou Aí o zagueiro central Fred Bora encostada pra Marcelo Heleno, Reinaldo Heleno passou, Reinaldo lançou Pela esquerda, encostado agora o Éder Já melhorou o Éder Lançamento pro Miranda no comando do ataque Ajeitou com a mão, a bola E aí mesmo assim chegou o Gaspeninho e pegou Batista, mas foi uma grande bola Pro Miranda, hein, que estava no comando Aqui o Miranda não tem muito Cacuete de bunda de lança, né Aí o Pires Gil Tava passando o Donato Gil com a perna esquerda Tentativa pra linha de fundo Tiro de meta pro Clube Atlético Mineiro 22 minutos Os dois a zero pro Atlético Rodrigo É, os senhores observem Sempre que o Atlético tem a bola dominada Há sempre uma pessoa preparada Pro contra-ataque Geralmente o Éder Que joga bem O Miranda agora Praticamente perdeu uma chance De fazer um outro gol O América joga um futebol Franco, aberto Alegre Procurando também fazer os seus gols E está deixando o Atlético julgar Nesse ataque que vocês viram agora Nesse chute do Gil Havia dois jogadores O América na defesa O Ney e o Everaldo Todo o time estava no ataque E o Atlético que vem há muito tempo Tentando impor esse patrão de jogo De julgar Como uma sanfona Voltando todo mundo Pra ajudar na defesa E partindo em bloco Com a troca de passas Está conseguindo fazer hoje Esse jogo muito bem Praticamente fez dois gols No princípio do jogo E pode até ter resolvido Já essa partida Joga muito bem o time do Atlético E injustiça já feita O América está deixando o Atlético Fazer o seu jogo Gilberto Na luta contra Renato Que ganhou por baixo Sobra pro Éder Valeu contra-ataque do Galo Aí E Éder vai pro lance individual Porque não tem ninguém No comando do ataque do Atlético Veja aí O cruzamento saiu Agora passou tranquilamente Por toda a frente do gol Ayrton Everaldo com ela Passa aberto até Pires Levou a falta do Heleno O Juiz já marcou Não está valendo nada isso aí Está valendo nada Nada É porque os jogadores do Atlético Não ouviram o apito do árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquila 2 a 0 pro Galo Um gol de Renato E um golaço Do jogador Reinaldo Veja o Gil Gilberto agora Está na direita Estão puxando a marcação do Renato A bola sobrou pro jogador Gil Cimar Donato Gil Cimar com ela Aí o ponteiro esquerdo Na abertura Pro lateral Ayrton No apoio Centro pra Luizinho Olha o Gilberto Saiu O goleiro do Atlético João Neite Pra fazer a defesa Nelinho Miranda Aí o goleiro João Neite O Eder continua sentindo Aquela contusão Repare a bola pro Fred O Eder que É o único jogador Do futebol de Minas Gerais Convocado Pra seleção do Parreira Que joga No meio desta semana Aqui no Maracanã Contra o Chile Ele se apresenta Nessa segunda-feira Aí o Marcelo Tentou colocar Não deu A bola bateu ali na zaga Voltou pro Eder Heleno Ao trabalho de Heleno Pela cabeça do círculo central Reinaldo De primeira Procurava o Marcelo Bola muito longa Zagueiro central Ney Everaldo Bola curta Pra Gil Cimar Tá buscando o jogo Pires O capitão do América Recebe a falta Do Heleno no meio campo Ele mesmo bate Pra Gil Cimar Batista Aí o Gil Entre dois jogadores Do Atlético Achou o Pires Jogo muito aberto Como disse o Rodrigo Tá aí o Ayrton E o Cimar Tá cantando a jogada Corta Nelinho Miranda Atrás Pro jogador Fred Uma encostada Pra Nelinho 26 minutos De partida Dois Para o Atlético Zero Para o América E o Atlético Quebrando um tabu De muito tempo Porque Tem anos Que o Atlético Não vence o América Aqui no Maracanã Luizinho Agora bateu Parece na mão Do Renato O árbitro Marcou contra a equipe Do Atlético Mineiro Pires Aí o Gil Sobrou pro Batista Vem chutando De fora da área Mas errou O alvo por muito Tiro de meta Pro Atlético Mineiro Todo o Brasil O tempo todo Ligado na Globo É tempo global Na marca de 26 minutos Da etapa Inicial no Maracanã É tiro de meta Pro Atlético Com o goleiro O tempo Everaldo A importância Do Atlético Estar mais pontos Possível Nesta Nesta fase Evidentemente Para garantir A ele A vantagem Na fase seguinte Porque aí Joga pelo empate Contra o segundo Colocado do Grupo S Que pode ser O Esporte Ou o São Paulo Até mesmo O Grêmio Embora líder Pode perfeitamente Ser o segundo Ainda do Grupo S Um desses três Será o adversário Do Atlético Na quarta fase E aí o Atlético O campeão do grupo E com o número De pontos Maior que o adversário Joga por dois empates Sendo que ele fará A primeira partida Fora de casa E jogará a decisiva No Mineral Perante a sua torcida Podendo empatar As duas Marcelo Tentou bater Pro Éder ali Duas vezes Cortou Everaldo Na segunda Pires Volta ele embora Pro Ayrton Everaldo Atravessando A linha divisória Tentativa era Pro Gilberto Marcou a falta Do Renato Árbito do Cílio Bate rápido Batista Pires Abertura Pro Donato A chegando O capitão Jorge Valença Cortou Gil Bola recuada Pro Zagueiro Ney Jogava no Vasco Da Gama Lançamento Cumprido Pra Luizinho Ganhou Bateu Grande Defesa Do goleiro João Leite Mas o do Cílio Deu tiro de meta É, mas parece que a bola realmente não bateu no João Leite não Ele pulou Deu a impressão de que ele teria desviado a bola Mas ela bateu na rede Foi direto pra linha de fundo De se grande defesa porque ele pulou bonito até Deu a impressão de que ele teria tocado na bola Mas na verdade ela foi direta pra linha de fundo Perdeu foi o Luizinho uma grande chance de fazer o gol do América Você disse agora mesmo que esse jogo não tá resolvido Tá muito no princípio Tá longe de estar resolvido Esse jogo franco do América é extremamente perigoso Porque o América tá jogando bem Está indo pra cima do Atlético Levou dois gols E não tá encarando Continua jogando o seu futebol Que é um futebol altamente ofensivo Gilsemar pro Bairto Resolvido a vira não tinha ninguém Éder apanhando pelo clube Atlético Mineiro E agora jogou o basquete Arildonato Apertou o árbitro do síndio contra a equipe americana Heleno